Frota renovada na capital. A partir da próxima segunda-feira, quando entra em operação o novo sistema de transporte coletivo, 296 ônibus novos passarão a circular pelas ruas e avenidas da cidade. Todos são equipados com ar-condicionado e adaptados para acessibilidade. Pintados nas cores específicas de cada zona de atuação, os veículos foram apresentados na manhã de hoje em cerimônia no centro de Porto Alegre. E a nova frota começa a operar no dia em que entra em vigor o reajuste nos preços das passagens de ônibus na capital. O aumento das tarifas pegou muita gente de surpresa. A repórter Lívia Guilhermano tem as informações. A tarifa de ônibus da capital vai passar de R$ 3,25 para R$ 3,75 já a partir da próxima segunda-feira. O valor dos lotações também vai aumentar, vai passar para R$ 5,60. O reajuste de 15,38% leva em conta o dissídio dos rodoviários e o índice de inflação. A necessidade de implantação de ar-condicionado na frota, definida pelo orçamento participativo, também pesou no cálculo. Os usuários do transporte coletivo ainda podem recarregar o cartão TRI com o valor de R$ 3,25 até amanhã, às 2 horas da tarde, na central de passagem da EPTC, no centro de Porto Alegre. Esses créditos terão validade de 60 dias. O anúncio da nova tarifa desagradou muita gente. R$ 0,50 acima, né? E R$ 4 faz R$ 2 ao dia, dá um litro de leite. Sempre pesa no bolso do trabalhador, não adianta. É um absurdo isso. A gente não tem mais... está quase o mesmo preço do táxi, né? Valendo mais a pena, mais segurança até, para a gente ir de táxi do que ir de ônibus. E aí A gente não tem mais... está quase o mesmo preço do que ir de ônibus.